Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Vamos falar de Chelsea e Juventus. Leslie, novo Tchameni, Hugo Tchucco, salário do Ossimen, é bom deixar claro o negócio do salário do Ossimen. E vamos também falar da Juventus, muito perto de contratar o T.U. Cup Miners, muito perto de contratar o Cup Miners. Outra coisa, tá acontecendo algo esquisito na Juventus. Eu estou envergonhado, eu estou evitando falar desse assunto porque eu estou envergonhado. Estou passando vergonha, faço propaganda do Juntoli, Juntoli está cozinhando, cozinhando Juntoli para acontecer isso, Juntoli. Aí você me complica, aí você me complica, my friend. Vamos falar de Juventus e Chelsea, deixa o like e se inscreve no canal. Rapaziada, seja membro, ó, vai sair amanhã. André está pronto, treinador top do top e o Luiz Dias dos cabrons. Luiz Dias dos cabrons, belezinha? Lembrando, os pós-jogos estão exclusivos para membros. Eu soltei hoje um do United porque eu queria fazer um ponto em relação ao jogo do Furra, mas os pós-jogos vão ser para membros. Rapaziada, outra coisa, quem quiser me ajudar, faz tempo que eu não faço propaganda, Estrela Bet, a sua casa de aposta, Estrela Bet, a sua casa de aposta. Se inscreve lá, tem o link na descrição, bônus aí, ó, dobra até 500 reais. Lembrando, tá, gente? Lembrando, apostas esportivas, pelo amor de Deus. Esse negócio de cassino, cassino ao vivo, nem clica. Pelo amor de Deus, apostas esportivas, controla aquilo que você pode controlar. Negócio de cassino, pelo amor de Deus, belezinha? Apostas esportivas, deposita lá. Estrela Bet, você também tá me ajudando. Lembrando, eu ganho se você depositar. Se você sair perdendo dinheiro lá feito doido, eu não ganho, não. Belezinha? É bom deixar claro. Estrela Bet, a sua casa de aposta, tem o link na descrição, belezinha? Vamos começar pelo Chelsea, depois a gente vai pra Juventus. O Chelsea vai pegar o Cevete aí, no playoff da Conference League. Tá decidido, o Cevete foi eliminado pelo Braga, pelo Braga. E vai pegar o Chelsea aí, próxima semana, quinta-feira, primeiro jogo no Stamford Bridge. Pelo amor de Deus, gente, salário do Ossime. Teve um cara que comentou no vídeo de ontem. Pelo amor de Deus, quando eu falo 11 milhões de euros sem impostos, Gente, vocês têm que contar os impostos também, tá? Pelo amor de Deus. Teve um cara que comentou assim, Ah, salário 11 milhões, isso dá 200 mil, o Stanley ganha 300. Calma. É 11 milhões de euros sem impostos. Como eu sempre falo, Celules, Bolsonaro, Zadades e Paulo Guedes. Mas paga imposto também. O imposto não é o jogador que paga, é o clube que paga. Belezinha? Então, 11 milhões de euros sem impostos, você praticamente dobra. Quer dizer, 11 milhões de euros sem impostos, você praticamente dobra se você contar os impostos. Ou seja, o salário do Ossime seria patamar De Bruyne e Salah. Eu acho que é até maior do que o Salah. Olha isso. E o Chelsea sem futebol de Champions League. Se o Chelsea tivesse futebol de Champions League, eu acho que já estaria até contratado. Mas sem futebol de Champions League é pegado. Até falo aqui, ó. O Chelsea informou o Napoli que vão tentar o Ossime. Vão tentar. Mas ainda tá muito cedo porque o Chelsea ainda tem que conversar com o jogador. E ele não vai reduzir seu salário. Lembrando, tá, gente? É 11 milhões de euros sem impostos. Sem Lules, Bolsonaro, Zadades e Paulo Guedes. Só que você tem que contar os impostos. Ou seja, vai dar 22 milhões de euros bruto. 22 milhões de euros brutos. 11 milhões de euros sem impostos, belezinha? É bom deixar isso muito claro. Aí até falo aqui que o Chelsea ainda precisa trabalhar do lado do jogador. Belezinha? O Chelsea e o Napoli estão discutindo. O Lukaku já está avançado, viu? Tá avançado o Lukaku e o Napoli. E o foco do Chelsea do momento é o Félix e o Conor Gallagher. O Chelsea quer resolver a situação do Félix e do Conor Gallagher. Aí, o Lukaku emprestado para o Southampton. Aí saiu aqui, ó. Pera aí. Ó. Cadê? O Chelsea avalia muito bem o Russell Martin. Porque o Martin é muito famoso em desenvolver jogadores. O Russell Martin é muito famoso. E até fala aqui, ó. É que o Hugo Chulco faz parte dos planos do futuro do Chelsea. Muito bem. Muito bem. Acertados. Acertado nisso. Faz parte do plano do futuro. Aí, meus amigos. E eles veem o Hugo Chulco com características similares ao Aurelio... Aurelian Chouameni do Real Madrid. Aí, meus amigos. Dê uma famosa pegada. Calma, Chelsea. Calma. Vamos lá, rapaziada. O Chelsea está 100% errado quando compara o Hugo Chulco com o Chouameni. 100% errado, não. É aquela coisa, meus amigos. É a melhor hipótese. Cara, o Hugo Chulco. Na melhor hipótese... Daquela hipótese, ele é a mais otimista. Ele pode ser o Hugo Chulco. Com quem eu gosto mais de comparar ele? Com o Onana. Porque eu, BCzinho aqui... Eu coloco um grau de... Entendeu? Calma. Na melhor das hipóteses... Na minha hipótese, o Onana. O Chelsea já estica um pouco a baladeira comparando com o Chouameni. Pode acontecer? Pode. Mas, como eu falei... É o melhor do melhor do melhor caso. Tipo assim... Se realmente ele vingar, evoluir, desenvolver... No melhor das hipóteses, ele pode se tornar um Chouameni. Eu sou um pouco mais pragmático. O BCzinho é mais pragmático. Na minha visão, eu acho que ele pode se tornar uma Mardô Onana. Aí, meus amigos... Se ele só se tornar uma Onana... Porra, já vale o investimento, meus amigos. O que foi ele que? 28 milhões de euros, eu acho. 27. Se ele se tornar uma Onana... Já era, my friend. Já o investimento valeu. Agora... Chouameni... Aquela cor, né, meus amigos? É a melhor das hipóteses, né? É tipo assim... É aquela coisa... Eu tô indo pra balada... Imagina o BCzinho indo pra balada. O BCzinho vai pra balada... Pega aquela 10 barra 10... Pega aquela 10 barra 10... Ela arraixa a conta... E ainda mora sozinha. Aí, meus amigos... Aí eu tô feito, né? Mas não... Você vai pra balada... Pode ter o risco de você pegar aquela gordinha final de festa... Mas no caso aqui do... De o Gotiuco... Você vai pra balada... Você pega aquela bonitinha... Vai lá pro... Entende? Aí é aquela coisa... Entendeu? Então falar que o Gotiuco vai virar um Chouameni... É... Muito otimista, my friends. Muito otimista. Falar em otimista... Falar em otimista... Juventus aí, ó... Muito perto de contratar o Coupe Minas... Lançou mais uma proposta hoje... Um pacote de 57 milhões de euros... Tá muito perto... Só que a Atalanta, ó... É... A Atalanta vai seguir agora... A Atalanta perguntou pelo... Pelo Samadizic... Ou seja... Isso, rapaziada... No futebol italiano... Tem muito... Muito... Por exemplo... A Fiorentina tá muito perto de contratar o Gudimundson... E o Nico Gonzalez... Pra ir pra Juventus... Depende disso... No futebol... Por exemplo... Até fala aqui... Tipo assim, ó... Não sei se eu separei o tweet, cara... Não separei... Mas, por exemplo, ó... O Gênua... Tá contratando o Pinamonte... Que desbloqueou o Gudimundson... Pra ir pra Fiorentina... Que desbloqueou o Nico Gonzalez... Pra ir pra Juventus... No futebol italiano tem muito isso... No caso aqui da Juventus... Com o Coupe Minas... Aquela coisa... Se a Atalanta... Contrata o Samadizic... Libera o... O Coupe Minas... Pra Juventus... Mas eu acho que já chegou no número... Bem aceitável pela Atalanta... O jogador quer sair... O pacote tá muito perto ali... Do preço do número mágico... De 60 milhões de euros... Então a gente tá lá pra cravar... Deixa eu até sair... Se tem alguma novidade... Sobre esse caso do Gudimundson... Do... Bicho aqui... É... Não, não, não... Se tem alguma coisa aqui de... Coupe Minas... Coupe Minas... Coupe Minas... Não, não saiu nada de Coupe Minas até agora não... Mas tá muito perto... Aqui já tá avançado... Já tá perguntando... Pelo Samadizic... A Atalanta... É sinal que tá perto... É sinal que tá perto... Entendeu? E... A Atalanta... A Juventus tá muito perto de contratar... O Coupe Minas... Que seria uma grande... Ou seja... Coupe Minas... E o Nico Gonzalez... Estão bem avançados... Bem avançados... A Juventus... Muito provavelmente... Vai contratar o Coupe Minas... E também o... O Nico Gonzalez... Muito provavelmente... Esses dois vão... Até fala que... Eles tão apressando tudo... Pra já contar com os dois... Contra o Como... Eu acho um pouco otimista... Esse cenário... Como é segunda-feira... Segunda-feira... A Juventus e Como... Eu acho esse cenário... Talvez um pouco otimista... Mas vamos ver se consegue... Mas a Juventus... Tá muito perto de contratar... O Coupe Minas... Que seria uma baita... Contratação... Creme de la creme... Entendeu? Creme de la creme... E também tá a situação do Ponta... A Juventus perguntou... Aí meus amigos... A Juventus... Deve contratar... Outro Ponta... Além do Nico Gonzalez... Por quê? Não conta mais com o Chiesa... O Chiesa tá treinando... Com grupo separado... O Chiesa tá treinando... Com Costit... É... Jogadores que não estão... Nos planos do Thiago Mota... Jogar... Makin... Jogar... Arthur... Jogadores que a Juventus... Quer rifar... O Chiesa... Então eu vou contratar... Outro Ponta... Aí perguntaram... Fizeram a proposta... Pelo Francisco Conceição... Em Portugal... Já se fala... Que... Que tá se aproximando... Aí meus amigos... Só que dá uma pegada... Porque tipo assim... Vai contratar... Dois pontas direita... Ah... O Nico Gonzalez joga pela esquerda... O Francisco Conceição também... Beleza... Mas vai contratar o Nico Gonzalez... E o Francisco Conceição... São dois pontas... Que jogam melhor pela direita... Talvez eles vão adaptar... O Francisco Conceição... Não sei... O Thiago Mota... Mas o Thiago Mota... Tem um histórico... De melhorar pontas... Por exemplo... Perguntou as condições... Pelo Edwards... O Edwards... Gente... Não é do nível Juventus... Cara... Eu tenho uma... Sérias dúvidas... Se ele é nível... Um cara pra ser titular... No Sporting... Ele é um cara que... Cisca... Dribla... Papapá... Mas finalização... Horrível... Não coloca tantos números... Aqui fala que a Juventus... Sondou... A situação do Edwards... Sondou... E também fez a proposta... Pelo Francisco Conceição... Mas o Nico Gonzalez... Vai ser o primeiro ponta... Mas deve ser dois pontas... Contratado... Nico Gonzalez... Mais um... Se vai ser Edwards... Francisco Conceição... Não sei... Mas deve vir o Nico Gonzalez... E mais outro... Marcos Edwards... Que eu achei... Bem esquisito... Bem esquisito... Aliás... Guarda essa palavra... Esquisito... Cesne... Ó... Cesne... O Cesne... Reincindiu o contrato... Com a Juventus... Reincindiu... Entendeu? Agora ele vai ser um free agent... Um acordo muito bom... Para ambos os lados... Cesne... No mercado... Belezinha? Falar esquisito... A Juventus aí... Estava muito perto... De contratar o Calo Lu... Gente... O que está acontecendo? Você... Perder... Perder... O Calafiore... Beleza... A Eurocopa aconteceu... Explodiu... Veio o Aston... Levou... Cê estava muito perto do Todibo... Levou um chapéu... Aí... Calafiore... Todibo... Aí você vai para cá... Lulú... Deu uma pegada... Meus amigos... Deu uma pegada... Uma pegada enorme... Ah... Vezeiro... Mano... Vamos tentar criar... Aí o que acontece ainda mais... O que acontece ainda mais... A Juventus vai tentar contratar o Calo Lu... Se acerta com a... Com o Mila... 3 milhões de euros pelo empréstimo... Uma opção de compra de 14... Que pode virar permanente... Que pode virar permanente... Com até alvos fáceis de ser alcançado... E mais 3 milhões de bônus... Ou seja... Entre Juventus e Mila... Fechado... O jogador que está refletivo... Não fez a decisão ainda... Caraca, mano... Você é o plano C... A Juventus te quer... E a Juventus está sendo refém do Calo Lu... Juntole... Refém do Calo Lu... Até fala aqui... Ah... O jogador está refletivo... Hoje teve aí... Que ele teve uma ligação com o Thiago Mota... Porque ele quer ser titular... Ele quer minutagem... E pipipi... O jogador está refletivo... Meu amigo... Juntole... Você vai ser refém do Calulas? Calo Lu? Aí não, Juntole... Aí não... Gente, ó... Agora vamos tomar senso... Vamos tomar senso... Porque o Calo Lu... O Calo Lu é muito bom com a bola... Ele tem um alto acerto... Porcentagem de passe... O Calo Lu já teve bons momentos pelo Milan... Bons momentos... E só... Mas isso aqui foi muito esquisito... Vamos esperar esse negócio fechar... E ver no que vai dar...